Pode ser que você esteja sem rumo, sem direção, não sabe o que fazer, mas preste atenção na letra aqui desse hino pra você ter uma direção principalmente de Deus na sua vida, que Deus possa abençoar, iluminar o seu caminho. De repente acordei sem rumo, para onde ir, o que vou fazer, onde devo estar? Ó Deus meu Pai, só Tua palavra pode me guiar, faça-me ouvir, faça-me entender o Teu querer. Mostra-me a Tua luz, guia a minha vida, me dê um sinal. Creio no Teu poder, só Ele é capaz de me fazer vencer. Para onde ir, o que fazer, onde devo estar? Venha me guiar, só a Tua voz pode me levar, para a vitória, eu alcançar. Para onde ir, o que fazer, onde devo estar? Venha me guiar, eu espero em Ti, no Teu operar. A minha cabeça, venha exaltar. Então creia que Deus pode te exaltar. Tenha fé, confia e tudo vai dar certo. Vou ficando por aqui, meu nome é Priscila Mello. Até o próximo vídeo. Não esqueça, se gostou, deixe o seu like. Se inscreva no canal e ative o sino de notificações para receber novo vídeo. Um beijo no coração de cada um de vocês. Deus vos abençoe grandemente. Fiquem todos com Deus. Tchau. Tchau.